E agora eu vou falar sobre telepatia. Telepatia é algo fantástico, é muito bom, e embora algumas pessoas gostem de treinar isso como se fosse um contato telepático de uma pessoa com outra, eu acho que é muito mais fácil você desenvolver essa conexão telepática quando você tenta fazer entre você e seus mentores espirituais, caso você não precisa nem perceber eles, você não precisa nem visualizá-los, mas é muito mais fácil desenvolver com alguém extrafísico. Por quê? Porque ele tem um domínio maior sobre as energias mentais, as energias psíquicas, então ele pode ajustar a sua capacidade, fazer com que você consiga interpretar aquilo melhor. Nossos mentores podem nos ajudar a desenvolver essas capacidades, podem nos treinar durante momentos de sono, podem, através da sua conexão energética, trabalhar nossa energia visando otimizar ela e facilitar essa comunicação. Então, ao invés de você treinar uma comunicação telepática, como algumas pessoas da parapsicologia treinam, é muito mais eficaz se você tenta fazer isso com algum ser extrafísico, seu mentor espiritual e hierarquias de luz, porque você vai desenvolver isso muito mais rápido. Elas vão limpar teu campo mental, vão criar uma conexão energética mais forte, são coisas que você leva um tempo maior para desenvolver. Mas se elas já sabem fazer isso, elas vão conseguir nos ajudar a ajustar isso, enfim, vai ser algo muito bom. E quando a gente fala sobre comunicação telepática, não é que um dia vai vir alguém, vai se conectar contigo, vai começar Olá, tudo bem? Estou falando de tal, aconteceu isso, eu venho de tal lugar, blá 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 blá. Não é, na maior parte das vezes, não é assim. Isso é gradativo. Você vai ouvir um oi, vai ouvir algumas informações, às vezes sua mente não vai conseguir interpretar aquilo. Porque, o que é a comunicação telepática? Uma mente se conecta com a outra E uma mente Pensa em algo E aquele pensamento vai se traduzir Em um pacote de energia Que vai chegar na outra pessoa Quando chega na outra pessoa A tua consciência Vai traduzir aquele pacote energético Em uma informação Em uma palavra, em uma frase É assim que acontece Então é diferente da voz Onde você fala e a pessoa ouve Se bem que isso também é uma interpretação Da nossa capacidade auditiva Mas a telepatia é isso É uma interpretação de um pacote energético E enfim Isso funciona da mesma forma Como o nosso corpo físico processa Como nós processamos O paladar, a visão, a audição É da mesma forma Então é mais ou menos assim Então no início Quando você está começando a desenvolver isso Atualmente ela vai começar A tentar encaixar esses pacotes De informação Por isso ela leva um tempo Para conseguir interpretar isso De uma forma clara E você vai continuar Ao longo do tempo Até conseguir ter comunicações Mais eficazes Que façam sentido E que tenha uma coerência Que você consiga encaixar Todas as palavras Na maior parte das vezes Será esse processo gradativo Tá bom? Às vezes as pessoas Ah, eu já comecei a me comunicar De uma forma meio clara Só que muito antes Ela já estava sendo treinada Ela não percebia Mas muitas das vezes Ela já estava sendo treinada Ela já estava recebendo pacotes De informação Interpretava aquilo Como se fosse uma intuição Como se fosse uma ideia Que surgiu na cabeça dela Mas enfim É uma capacidade psíquica Que tem que ser desenvolvida E é normal Então se você estimula isso Com certeza você vai conseguir Melhorar isso Ou ter pelo menos Os pequenos sinais Os primeiros sinais E com o tempo Você pode vir aperfeiçoar isso Lembrando que cada pessoa Vai desenvolver Uma coisa ou outra Com mais facilidade Ou menor facilidade Depende Do que que vem em você Do que que é a sua genética Às vezes pra uma pessoa É muito mais fácil Ser uma comunicação telepática Às vezes pra outra É muito mais fácil Ela receber aquilo Através de um sonho Então São diferenças E tá tudo bem Tá tudo bem Eu por exemplo Só pra comentar Eu por exemplo Quando eu era mais novo Eu gostaria de ter Uma capacidade mais De movimentar Objetos Fazer coisas assim Era o que eu treinava E eu não desenvolvi isso Não desenvolvi isso Eu vim desenvolver mais As minhas capacidades telepáticas Que é a base do que eu faço Então entende Que isso é diferente De cada um Eu faço israelita 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 coating Éraelita